oi pessoal pessoal hoje eu vim falar de um assunto muito importante no cultivo de orquídeas que o pessoal sempre me pergunta aqui é o melhor horário para molhar suas orquídeas né pessoal não tem melhor horário o melhor horário vai ser você quem vai ter né igual eu aqui eu tenho meu melhor horário aqui é de manhã então eu molho de manhã de repente tem gente que trabalha muito cedo não pode só pode à noite outro só pode à tarde então o horário correto de você molhar suas orquídeas é você quem vai quem vai ter né é você que vai fazer o seu melhor horário certo pessoal o importante é você ter um substrato bom né que tenha boa drenagem e é vaso bem furado igual os meus aqui ó sempre são um vaso bem furado para que haja ventilação e substrato bem drenado para que quando você mole a água escorra não fique acumulada certo tem gente que fala assim ao melhor melhor horário é de manhã porque a orquídea tem o dia inteiro para secar tem gente que fala não melhor horário é a noite porque a orquídea tem a noite para secar e o outro dia inteiro para secar né quer dizer tá aí a prova que a gente não tem o melhor horário o melhor horário é você quem vai fazer certo a gente que gosta da natureza só não pode deixar de cultivar certo e então é isso pessoal né eu aqui eu molho as minhas de manhã molho com a mangueira com água da rua normal água normal abriu a torneira vou molhando certo essa essa aqui é minha catleia labiata tá começando a floração já abriu essa flor tem mais três botões para abrir esses dois e tem mais um deixa eu ver tem mais um aqui ó então pessoal eu espero que eu tenha ajudado né qualquer coisa só perguntar e até o próximo vídeo se você ainda não é inscrito quiser se se inscrever eu te agradeço muito para você que já é inscrito te agradeço também imensamente até o próximo vídeo qualquer coisa é só perguntar pessoal tchau